Durante cerca de três horas e meia, os ministros dos países que integram o ConiSul, formado por Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, discutiram medidas para combater crimes cometidos na fronteira, como narcotráfico, contrabando e o tráfico de armas e de pessoas. O presidente Michel Temer afirmou que o Brasil está mobilizando os poderes executivo, legislativo e judiciário para enfrentar a questão da segurança no país. Talvez a solução é que haja um meio, meios e modos de que estas operações sejam permanentes para que se recolha a criminalidade na medida em que saibam que esta não é uma atuação episódica, transitória, mas é uma operação permanente. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que o presidente Michel Temer assinou o decreto criando o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, que vai reunir órgãos de inteligência e de segurança para combater crimes típicos da fronteira. Para José Serra, é preciso mais que repressão. A fronteira tem que ser um fator de integração e de desenvolvimento. Essa é a nossa perspectiva. Temos a perspectiva também de que a questão das fronteiras não vai ser resolvida só com repressão, embora essa seja essencial, mas também temos que ter atividade econômica em todos esses lugares para tornar a ocupação mais civilizada, mais decente. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a América Latina tem 8% da população mundial, mas responde por mais de 30% dos homicídios do mundo. O ministro citou três eixos que vão orientar a atuação nas fronteiras. Ações de inteligência e troca de informações entre os países, cooperação nas atuações policiais e a criação de um laboratório para investigar a lavagem de dinheiro. São três pontos, os três eixos principais dessa reunião que foi organizada pelo ministro José Serra. É importantíssima para que nós possamos, até o final do ano, assinar novos protocolos de cooperação policial e de investigação. Já para 2017, termos uma nova forma de combate ao crime transnacional. A Operação Ágata, que combate crimes na fronteira e ambientais, também deve voltar de cara nova. Nós fazíamos a Operação Ágata, uma operação gigante, que era realizada uma vez por ano. Mas isso a tornava previsível. Então, no futuro, a Operação Ágata será surpresa, será de pequena duração, será muito apoiada em termos de inteligência e ela vai ser cada vez mais imprevisível.